E toda assim, ela luta de mim, morro pra ser morto, tem que ser raiz A melhor coisa, meu caralho, é nossa morro, tem que ser raiz E esse é barulho, rapaz, é que a cantor, chama-se a mim Ela chegou em mim, e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu, quero dançar no rotejando Ela chegou em mim, e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu, quero dançar no rotejando Hoje mato o meu desejo, e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela luta de mim, morro pra ser morto, tem que ser raiz A melhor coisa, meu caralho E foi a noite toda assim, ela luta de mim, morro pra ser morto, tem que ser raiz E foi a noite toda assim, ela luta de mim, morro pra ser morto, tem que ser raiz